E hoje também é dia de Santo Expedito, viu? A cidade que leva o nome do padroeiro recebe cerca de 50 mil fiéis nesse fim de semana. No primeiro dia de celebrações, os devotos participaram de missas e via sacra. E pra quem não conseguiu ir até, tem até domingo pra participar dessas comemorações. Dia de Santo Expedito é dia de homenagens. Diante da imagem, pedidos e sentimento de gratidão. A Sônia se emociona porque a irmã venceu um câncer e o cunhado tá lutando contra a doença. A gente fica muito emocionada sabendo que tem um poder especial, né? Que vem de Deus, mas com a intercessão de Santo Expedito, de Nossa Senhora. Antes eu vinha trazer ela e hoje ela que tá me trazendo, eu pelo mesmo problema. Foi uma prova viva que câncer tem cura. A festa do Dia do Santo das Causas Urgentes reuniu gente de todo canto do Brasil. O Jorge veio de Minas Gerais. Ao ver Santo Expedito, não conseguiu segurar as lágrimas. Toca pela fé no coração da gente. A devoção é tanta que até quem deveria estar em casa por recomendação médica foi a cidade. Não podia perder. Todo ano eu venho, sol, chuva, eu venho. Pra organizar uma festa desse tamanho, são meses de preparação aqui na cidade que leva o nome do santo. Também não era pra menos. Só pra se ter ideia, nesse fim de semana, são esperados 50 mil fiéis. Pessoas que chegam de todo jeito, a pé, em caravanas, até de bicicleta. O que vale é marcar presença em nome da fé. A gente acordou era às 4 da manhã. Aí já tinha uma galera em Luceli esperando a gente, né? E a da Mantina também. Aí reuniu todo mundo e chegamos aqui. E na fila pra tocar a imagem de Santo Expedito, horas de espera. Trouxe a cadeira pra poder ficar mais confortável. Esse ano, a mensagem da igreja é de otimismo. Muito otimismo, muito crescimento e agradecimento pelas pessoas terem colaborado até o momento com o nosso santuário. E estão dispostas a continuar colaborando para ver o seu término, o seu acabamento. Homenagens, pedidos, agradecimentos. Comemoração de um dia especial para os católicos. Mais ainda, pra quem, no dia do santo, também faz aniversário. Eu me sinto muito, muito feliz, muito abençoada por Deus e confio muito no meu santo. Todos os anos eu venho, nesta data, comemorar junto com ele o meu aniversário. Feliz aniversário, então. Obrigada. Obrigada.